O Estado que fornece 11% da energia elétrica nacional não ter uma empresa que faça a medição das residências para cobrar um preço justo na sua conta elétrica. É um absurdo isso. Cada dia que se passa, nós ficamos cada vez mais, sabe, espantados com o descaso das autoridades que são eleitas pelo povo. Por isso que nós temos que, sim, reclamar, buscar os nossos direitos, mas, principalmente, sabe, não votar de qualquer maneira. Votar em quem verdadeiramente tem compromisso, com quem, sabe, põe a boca no trombone, luta, está ali como um leão, ainda que seja apenas um, mas que não desiste, porque sabe que sobre seus ombros lhe pesa a responsabilidade de defender as pessoas mais carentes, a população de uma forma geral. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.